Música Direção artística Márcio Fidelis e Augusto Reis Coreógrafo Márcio Fidelis, instrutor de divisão de base Bruno Lima, monitores Guilherme, Matheus, Danilo, Luan e Fassini Demais dirigentes, Eleni Bonfim e Priscila Salles Direção musical, Edivão de Jesus, Franklin e Júlio César Arranjos, Edivão de Jesus, Lima, África, o ciclo da vida Repertório, trilhas variadas e utilizadas para a concepção temática África, o ciclo da vida E a integração da Maria E o julgamento Boa noite, senhoras e senhores Boa noite, senhoras e senhores Eu me chamo Adipocu Que quer dizer Aquele que veio para mim Sou filho de pais brasileiros Neto de descendentes africanos Filho desta terra Filho de Simões Filho Com muito orgulho Uma terra quilombola Que tem Uma comunidade de Tanga de Palmares Como Simão da Resistência E seu quilombola Hoje Viremos aqui Falar desse povo Desse povo que construiu esse país Não vamos falar de uma África De um continente Que traz miséria Que traz trame Que traz transas Vamos falar de um continente Que traz muita alegria Que faz paz Que construiu Várias nações Por este planeta Porque lá É o princípio de tudo Hoje Não é um dia Apenas para lembrar Da consciência negra Que faltam apenas dois dias Para essa comemoração Porque essa comemoração Não deve ser apenas Um dia no ano Isso precisa ser A consciência de todos os dias Como Se no silêncio Começa um espetáculo Em homenagem ao continente Que deu origem A humanidade A África O jovens O que cần é mesmo O jovens O jovens O jovens O jovens O jovens Cibela, cibela, em África União da Letra União da Letra Você soltava Cibela, cibela, em África Cibela, cibela, em África Cibela, 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 em África Abertura 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 WA Abertura Aplausos 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 Jogou a água sobre a terra Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Música